Tentaram jogar uma final Tentaram jogar uma final Mas algo de errado aconteceu Foi lá na Serra da Colômbia Aonde esse triste fato ocorreu O nosso time estava todo entusiasmado Muito lutou para chegar na final Era a Copa Sul-Americana Vinte e novembro, muito perto do Natal Liguei o rádio na manhã de vinte e nove Quando me deram a notícia fatal O sonho acaba para champecoer Um acidente de avião sem igual Foi triste o dia para todo o universo O mundo inteiro chorou, se comoveu Aquele sonho do nosso perdão do oeste Na verde mata neste dia se perdeu Só resta agora a rezar pelas famílias Que Deus conforte, coloque todos de pé Com muita fé, esperança e união A nossa chave vai voltar se Deus quiser Com muita fé, esperança e união A nossa chave vai voltar se Deus quiser Tentaram jogar uma final Mas algo de errado aconteceu Foi lá na Serra da Colômbia Onde esse triste fato ocorreu O nosso time estava todo entusiasmado Muito lutou para chegar na final Era a Copa Sul-Americana Vinte e novembro muito perto do Natal Liguei o rádio na manhã de vinte e nove Quando me deram a notícia fatal O sonho acaba para champecoer Um acidente de avião sem igual Foi triste o dia para todo o universo O mundo inteiro o show se promoveu Aquele sonho do nosso perdão do oeste Na verde mata neste dia se perdeu Só resta agora a rezar pelas famílias Que Deus conforte, coloque todos de pé Com muita fé, esperança e união A nossa chave vai voltar se Deus quiser Com muita fé, esperança e união A nossa chave vai voltar se Deus quiser A nossa chave vai voltar se Deus quiser A nossa chave vai voltar se Deus quiser Obrigado.